Sujou, fudeu, deu ruim, estamos fodidos, é o fim da internet, corram pras colinas jovens, pois é Clientes do Google Fiber, a fibra ótica da Google, uma das internets mais rápidas do mundo nos Estados Unidos Estão sendo multados por baixarem conteúdo pirata no site Torrent Freak Ou seja, se você baixar um V, um filme, whatever, que tenha direitos autorais com o Google Fibra do Torrent Freak Você pode ser multado de 20 até 300 dólares E se você continuar repetindo os downloads ilegais, além disso, a Google ainda pode cancelar o contrato, pois é isso que está no contrato dele Pois é, senhores, essa notícia parece realmente muito bizarra, apesar de a gente saber que depois de um tempo a internet ia começar a caminhar isso Finalmente começou a acontecer, é a primeira rede de internet a multar pessoas por baixarem conteúdo pirata E o site Torrent Freak também não teve muito o que fazer nessa situação, na verdade, acaba que não é culpa do Torrent Freak Na verdade, é o Google que solicitou essas informações, teve acesso às informações e multou as pessoas que baixaram o filme pirata pelo Torrent Freak Cara, o que isso significa para a internet? Como sempre, eu vou dar os dois pontos de vista e os dois lados, né, da moeda e tal Mas, honestamente, eu fico bem preocupado com relação à liberdade que teremos por causa disso Beleza, estamos indo para um caminho mais profissional da internet Isso quer dizer que teremos melhor conteúdo, isso quer dizer que teremos mais dinheiro circulando A partir do momento que o Google garante um ambiente seguro para as empresas na internet, a internet se torna tão atrativa quanto a televisão Então existe regulamentação, existe trabalho em cima disso e, consequentemente, você gera um local muito mais lucrativo, muito mais vantajoso e com um conteúdo muito melhor Por outro lado, e aí entra o ponto que eu realmente me preocupo, é com a falta de liberdade Primeiro de tudo, eu acho meio que absurdo que a empresa que me preste serviços de internet possa vazar os meus dados para empresas que queiram me cobrar direitos autorais Certo, não é certo, mas ela existe, a livre circulação de dados está presente na internet Na verdade, a internet é fundamentada na livre circulação de dados, certo? Que nem vocês estão vendo o vídeo aqui sem ser cobrados por isso Que nem vocês podem me seguir no Twitter Que nem a gente pode compartilhar milhares de coisas de maneira descontrolada na internet Na verdade, eu acho que aí é que está um pouquinho do charme da internet Esse tipo de coisa também pode deixar a internet mais segura Imagina se a gente conseguir realmente finalizar com o problema da pedofilia na internet Ou de estupros, ou de cyberbullying, ou de crimes virtuais, ou de tráfico de drogas Enfim, são eles as coisas que a gente realmente pode resolver quebrando o sigilo de dados da internet Mas a minha preocupação realmente fica com quem tem o poder de controlar a informação e como ela circula Quer dizer, o que garante que essas informações não vão cair na mão de um governo? Imagina um governo opressor que recebe tamanho poder de você controlar a internet De você controlar o que as pessoas estão fazendo na casa delas De você monitorar a pessoa 24 horas por dia Cara, isso é um pouquinho assustador, sério mesmo Eu vou tentar não fazer muita referência porque faz muito tempo que eu li Mas eu li um livro do George Orwell, se não me engano, chamava... Era do grande irmão... Esqueci... Era um ano Eu esqueci realmente porque faz alguns anos que eu li Mas ele realmente tratava dessa temática do fato de sermos observados o dia inteiro, certo? A sociedade funcionaria melhor, de certa maneira, com a gente sendo observado o dia inteiro e alguém impondo regras? Em teoria, sim Porém, a gente sabe que o que acontece de verdade é que o dinheiro, a ganância move os grandes homens As pessoas que realmente mandariam em situações como essa E isso é realmente bem preocupante Querendo ou não, a grande base da internet é feita em cima de pessoas que produzem o conteúdo livre, né? O famoso royalty free, ou seja, a reprodução garantida e gratuita do conteúdo Quer dizer, o que seria do meu vídeo, desse vídeo aqui, se não tivesse uma trilha sonora, sabe? O que seria desse vídeo, se eu não tivesse disposto aqui a fazer? O que seria desse vídeo se não tivessem uns anunciantes? Quer dizer, a gente cria um ambiente melhor pra internet fazendo esse tipo de coisa Mas a gente mata completamente a liberdade das pessoas No momento que grandes empresas estão falando, o que garante que o Google não pode vir aqui e me multar por estar falando mal dele? O que garante que a empresa X não pode pedir pro Google me multar porque eu falei um negócio aqui? E isso a gente começa a criar limites na internet E a internet, querendo ou não, é o grande lugar amplo É um lugar de informações, é um lugar de divulgação, cara E isso realmente me preocupa pra caralho Como eu falei, essa foi a primeira vez que isso aconteceu Aconteceu com o Google Fibra De acordo com os contratos que nós temos com as empresas de telefonia aqui no Brasil E normalmente ao redor do mundo Todas as empresas realmente podem quebrar o sigilo para N coisas Direitos autorais pode vir a ser uma dessas daqui a um grande tempo Não dá realmente pra saber o que vai acontecer O link da notícia vai estar aí na descrição, a fonte é G1 Mas eu quero saber o que você acha disso Você acha que o ambiente mais controlado da internet é melhor pra internet? Ou você acha que realmente a parada é controlar as informações? Eu já falei, eu sou a favor de uma internet livre Eu acho que as pessoas têm o direito de se expressar E acho que se um crime é cometido Eu acho que realmente aí a quebra de sigilo é válida Por exemplo, quando a gente fala de algo ao estilo pedofilia Ou estupro, ou assassinato Se é divulgado na internet, eu acho que realmente o sigilo tem que ser quebrado E a polícia tem que agir E aí isso acaba se tornando um pouco contraditório Com o fato de eu não concordar com multar pessoas por pirataria Afinal de contas, pirataria ainda é um crime Mas realmente eu acho que a livre circulação de dados na internet Transforma o nosso sistema, talvez, capitalista um pouco mais... Não justo, eu acho que a parada não é justo Mas eu acho que ele transforma o nosso sistema capitalista Em algo mais... Equalitário Talvez seja a palavra Ou o fato das pessoas poderem alcançar melhor as suas coisas Olha, honestamente Eu fico bem na dúvida e bem preocupado com o que isso pode resultar para nós Mas enfim, como eu falei, eu quero saber a sua opinião sobre isso E eu já falei, o link da notícia está aí na descrição Pessoal, muito obrigado por terem deixado o vídeo até aqui Um abraço do Patife Antes que o Google me mande uma multa por estarem se estimulando a pirataria Até a próxima E valeu!